Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e continuamos a série sobre teoria de conjuntos em nosso canal. Nesse vídeo, vamos estudar a relação de boa ordem. Esta relação é importante por si só e também é muito importante para nós definirmos de modo preciso o que são números ordinais, quer sejam esses números finitos ou transfinitos. Bora lá? O propósito desse vídeo é entendermos o que significa um conjunto ser bem ordenado por uma relação binária. Para isso, eu vou começar apresentando a definição e depois exploramos alguns exemplos. Um conjunto A é bem ordenado por uma relação binária, que eu vou indicar através do símbolo da ordem, quando duas condições são satisfeitas. A primeira é que esta relação é uma ordem linear no conjunto A. E a segunda é que se você tiver um conjunto B contido em A, então este conjunto B possui um menor elemento de acordo com esta relação. É claro que a gente precisa elucidar o que significam estas coisas. Então, vamos com calma. Primeiro, o que significa dizer que temos uma relação binária em um conjunto A? Nada mais, nada menos do que dizer que nós temos um subconjunto do produto cartesiano de A por A. Note que A é um conjunto. Vimos em vídeos anteriores que produto cartesiano de conjunto é conjunto e subconjunto de conjunto é conjunto. Portanto, a relação binária é nada mais, nada menos do que um conjunto. Este conjunto é formado por pares de elementos de A. Ok? Então, é só isto. O que significa dizer que esta relação é uma ordem linear em A? Significa dizer que todos os elementos de A podem ser colocados em uma fila. E podemos entender a relação de ordem como expressando o seguinte, quem está à esquerda nesta fila é menor do que quem está à direita. De modo um pouquinho mais preciso, dizemos que esta relação é uma relação assimétrica. Ou seja, que se A é menor que B, então não é o caso de B ser menor que A. Através da nossa intuição de filas, se A está à esquerda de B, então não vai ser o caso de B estar à esquerda de A. Segunda propriedade que é transitivo. Se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C. Razoável, se A está à esquerda de B e B é à esquerda de C, A estará à esquerda de C. A última condição de linearidade é chamada de condição de totalidade. Quaisquer dois elementos são comparáveis. Se você pegar qualquer elemento A e B no conjunto A, então ou o A está à esquerda do B ou o B está à esquerda do A. Quaisquer dois elementos são comparáveis. Estas três características definem o que chamamos de ordem linear em um conjunto A. A segunda condição está dizendo, olha, qualquer que seja o conjunto B contido em A, este B tem um menor elemento de acordo com esta relação. ou seja, qualquer que seja o subconjunto de B que você tome neste alinhamento, haverá um elemento mais à esquerda em B. Observe que pode ter até gente mais à esquerda em A, mas em B haverá um cara que está mais à esquerda, haverá um menor elemento em B. Tudo bem? Vamos elucidar esta definição através de três exemplos. O primeiro deles traz um conceito com o qual já estamos bastante familiarizados, os números naturais. Os números naturais, eles são bem ordenados pela ordem usual, mas não só. Nós podemos definir outras ordens abstratas, que também são boas ordens. Por exemplo, o que eu chamarei aqui de ordem pares ímpares. Então vamos analisar a ordem usual, a ordem dos pares ímpares. A ordem usual, você já conhece, é aquela com a qual temos contato desde os primeiros anos de vida escolar. Zero, um, dois, três e assim sucessivamente. Observe que eu não estou escrevendo explicitamente qual é a relação de ordem, mas ela está subentendida. Quem está à esquerda é menor do que quem está à direita. Ok? Qual é a relação de ordem pares ímpares? Nós dizemos que primeiro vem todos os pares e depois todos os ímpares. Deixa eu diminuir a câmera aqui um pouquinho. Então a relação de ordem é zero, dois, quatro, seis, oito, dez, assim por diante, todos os pares e depois vem todos os ímpares. Observe que pela ordem usual, como já estamos acostumados, um é menor que dois. Por quê? Porque o um está à esquerda do dois na fila linear que nós construímos. Observe que pela ordem par-ímpare acontece uma coisa meio estranha. O dois é menor que um. Por que o dois é menor que um? Porque o dois está à esquerda do um. Ah, mas isso é muito bizarro, isso é muito arbitrário. Não. Isto é apenas um outro modo de ordenarmos os números naturais, de tal modo que ele seja uma boa ordem. Vamos primeiro checar a ordem usual. Veja que ela é uma ordem linear, porque todos os números naturais aparecem nessa fila e, consequentemente, nós temos que, se alguém está à esquerda de outrem, o outrem não vai aparecer à esquerda de alguém. Então nós temos que ela é assimétrica. A transitividade é natural de uma fila. Se A está à esquerda de B e B está à esquerda de C, A está à esquerda de C. 0 está à esquerda de 1, 1 está à esquerda de 2, 0 está à esquerda de 2. 0 é menor que 2. Como todos os números naturais estão escritos nesta fila, sempre é o caso de um deles estar à esquerda do outro ou o outro estar à esquerda do 1. Ok? Além disso, nós temos a boa ordem. Todo subconjunto possui um menor elemento. Qualquer destacamento de números naturais que você faça, haverá um menor deles. Lembrando que este princípio também é conhecido como o princípio da boa ordem e é equivalente à indução forte e fraca, como você pode checar nesse vídeo de nosso canal. Ótimo! Vamos agora, então, para a parte nova, que é a ordem parímpara. Observe que, de fato, ela é uma ordem linear. Todos os números naturais estão escritos nesta fila. Então, você sempre terá que, se alguém está à esquerda de outrem, o outrem não estará à esquerda de alguém, você tem transitividade, tem também a totalidade, quaisquer dois caras são comparáveis, e, além disso, qualquer subconjunto que você considere, terá um menor elemento. Considere, por exemplo, coleção B sendo todos os números naturais à direita de 6. Qual que é o menor elemento desse conjunto? O 8. Considere o conjunto B sendo todos os números naturais que estão à direita de 5. Qual que é o menor elemento desse conjunto? O 7. Tudo bem? Observe que esta ordem, claro que parece estranha quando comparada com a usual, mas satisfaz todas as condições exigidas à esquerda para que se tenha uma boa ordem. Vamos a outro exemplo. Depois dos naturais, qual é o conjunto com o qual nos familiarizamos, com os inteiros? Faço a seguinte pergunta a vocês. Será que os inteiros são bem ordenados? Uma primeira resposta é não. Os inteiros não são bem ordenados quando consideramos a ordem usual. Observe que é uma ordem linear, porque todas as condições da cláusula 1 são satisfeitas, mas não é um conjunto bem ordenado. Por que não? Porque não tem, por exemplo, este conjunto de todo mundo que está à esquerda de menos 2 não possui o menor elemento. Então os inteiros não são bem ordenados pela ordem usual. Mas, se você considerar outra ordem, agora eles são bem ordenados. Se você considerar o que eu estou chamando aqui de ordem zero positivo ou negativo, nós temos o seguinte. Nós temos que primeiro vem o zero, depois o 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, e assim sucessivamente. De acordo com esta ordem, você tem que 3 é menor que menos 3. Ah, mas isto é muito bizarro. Não. Esta ordem satisfaz todas as condições de boa ordem. De fato, a linearidade é dada, porque todos os números inteiros estão dispostos em uma linha. Além disto, nós temos que todo subconjunto agora tem um menor elemento. De fato, qualquer subconjunto que você tomar nesta vila vai ter um cara mais à esquerda. Este cara mais à esquerda é o menor elemento do subconjunto B que você tomou de todos os inteiros. Beleza? Com isto, observe que, para dizermos que um conjunto é bem ordenado ou não, nós temos que considerar qual é a ordem envolvida. Os inteiros não são bem ordenados pela ordem usual, mas os inteiros são bem ordenados pela ordem zero positivo negativo. Você pode explorar outras boas ordens para os inteiros. Fica para você pensar, será que se eu considerasse o zero, depois todos os números positivos, e depois todos os negativos, eu teria uma boa ordem? Se eu considerasse todos os negativos, o zero, depois todos os positivos, eu teria uma boa ordem? Como que você pode ordenar os números inteiros de modos diferentes do usual e obter boas ordens? Esta é uma questão que fica para você pensar enquanto nós consideramos um terceiro exemplo. Uma pergunta natural de se fazer é os reais podem ser bem ordenados? Primeira coisa, será que eles já não estão bem ordenados? Vamos, não. Não estão. Pela ordem usual, não. Qual que é a ordem usual dos reais? É aquela a qual somos apresentados no ensino fundamental. Os reais são identificados com uma reta e a ordem é dada a partir de um ponto arbitrário. À direita estão os positivos, à esquerda desse ponto arbitrário estão os negativos. E o ponto arbitrário é o zero. Para argumentar que os reais não são bem ordenados pela ordem usual, você poderia considerar todos os negativos, mas mesmo conjuntos limitados podem não ser bem ordenados. Vamos tomar o B como sendo 1 sobre N, tal que N pertence aos naturais. É claro que esse N, neste caso, é diferente de zero. Então, nós temos ali um ponto arbitrário, o zero. Observe que o zero não faz parte do B. E, além disso, nós vamos marcar arbitrariamente o 1 nesta reta. Observe que o 1 é elemento de B. Quem mais é elemento de B? O meio. Além do meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto. Você sempre consegue um pouquinho mais à esquerda sem nunca chegar no zero. Ok? Mas, por outro lado, os reais são, sim, bem ordenados. Por quê? Porque todo conjunto pode ser bem ordenado de acordo com uma relação binária. Aí você me pergunta, mas então qual é esta relação? Qual é a ordem? Este é um problema que nós temos em teoria abstrata de conjuntos. Nós temos, por princípio, discutido até no vídeo passado, que todo conjunto pode ser bem ordenado. Qual é esta relação? De boa ordem, não consigo descrevê-la. Eu não consigo apresentar uma fórmula, não consigo dar uma descrição de qual é esta boa ordem. Os reais são bem ordenados, mas se você pedir para eu dizer qual é a boa ordem, eu falo, olha, não consigo te dizer, não consigo descrevê-la. Eu entendo se, nesse momento, você ficar desconfiado ou desconfiada. Falar, mas como assim? Eu não quero aceitar esse resultado, então. Não vou aceitar que todo conjunto pode ser bem ordenado se você não me exibir a boa ordem. Entendo sua posição, mas ela é problemática, porque se você negar que todo conjunto pode ser bem ordenado, você estará negando também princípios muito arraigados na prática matemática contemporânea. Você vai ter que abdicar do lema de Zorn, você vai ter que abdicar do axioma da escolha, você vai ter que abdicar que todo espaço vetorial tem base e mais uma série de resultados que dependem explicitamente desse enunciado. Todo conjunto pode ser bem ordenado. Então, é um resultado existencial para o qual nós não conseguimos apresentar a testemunha, apresentar a instância. A gente sabe que é bem ordenado, mas não podemos dizer. Nós não conseguimos dizer qual é a boa ordem. Diferente dos inteiros em que nós explicitamos qual era a boa ordem não usual para eles. Para os reais, estamos de mãos atadas. Ótimo. Então, vamos avançar um pouquinho por que esta noção é importante. Estamos agora em condições de entender uma das definições centrais da teoria de conjuntos. Seja A um conjunto linearmente ordenado qualquer. Observe, o A não é bem ordenado. O A é apenas linearmente ordenado por uma relação de ordem binária. Ou seja, os elementos de A podem ser colocados em linha e sempre comparados linearmente de acordo com esta relação. Nós diremos que um conjunto B é um segmento inicial de A quando duas condições são satisfeitas. A primeira é que o B esteja contido em A e seja diferente de A. Ok? Então, ó. O B está contido em A e é diferente de A. Então, podemos dizer que, em certo sentido, o B é um pedaço de A. Além disto, este B é tal que, dado um A qualquer nele, qualquer X de A que seja menor do que este A também está em B. O que a gente quer dizer com isso? Se você olhar para qualquer cara de B, todo o cara de A que está à esquerda dele também está no B. Nós dizemos com isto que o B é fechado para baixo em relação a A. Todo mundo que está à esquerda de um elemento de B e está em A também está em B. Um exemplo. Vamos tentar esclarecer, então, um pouquinho mais esta noção através de um exemplo. Um exemplo natural é considerarmos o ômega e o ômega mais 1. O ômega é, de fato, segmento inicial de ômega mais 1. Quer ver por quê? Ômega, nós já discutimos em vídeos passados, é a coleção de todos os números naturais internalizados em teoria de conjuntos. Ômega é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ômega mais 1 é ômega unido com o unitário de ômega, é o sucessor de ômega. Ômega mais 1 é 0, 1, 2, 3, ômega. Observe que já temos ali dada implicitamente uma ordem linear para esses dois conjuntos. Quem estiver à esquerda é menor do que quem estiver à direita. Observe agora que, primeiro, ômega está contido em ômega mais 1. Por quê? Os elementos de ômega são 0, 1, 2, 3, os de ômega mais 1 são 0, 1, 2, 3 ômega. Todo mundo que está em ômega está em ômega mais 1, um está contido no outro. Além disto, ômega é diferente de ômega mais 1. Por quê? Aqui se chama de extensionalidade. Vídeo 2 dessa série. Lá atrás, dois conjuntos são diferentes quando há um elemento que os diferencia. Qual o elemento que diferencia esses dois conjuntos? O ômega. Ômega é elemento de ômega mais 1, mas ômega não é elemento de ômega. Está aí a diferença. Além disto, se você considerar um n qualquer em ômega, todo x de ômega mais 1 que é menor que n também está em ômega. E com isso nós temos que ômega é segmento inicial de ômega mais 1. Se você tiver curiosidade de voltar no vídeo passado em que nós fizemos 0, 1, 2, 3 ômega, ômega mais 1, ômega mais 2, ômega mais ômega, ômega mais ômega mais 1, você vai perceber que cada um daqueles conjuntos, o que aparece antes na fila, é segmento inicial do cara que aparece depois da fila. Ok? Mas por que que esta noção, Edgar, é importante? Por que que é significativo que nós entendamos o conceito de segmento inicial? Ele é importante porque ele permite que a gente defina de modo preciso uma noção central que é a noção de que quaisquer dois conjuntos bem ordenados são comparáveis pela noção de tamanho ordinal. Quaisquer dois conjuntos bem ordenados serão comparáveis. Um será maior que o outro ou o outro será maior que um ou eles serão iguais. Essa noção é importantíssima para caracterizarmos a noção de tamanho de conjuntos porque vimos que tamanho é capturado pela noção de cardinal e cardinal será definido a partir da noção de ordinal. E para falarmos de ordinais precisaremos falar de bem ordenados. Então, capturando a noção de tamanho a partir dos bem ordenados automaticamente teremos no futuro a noção de tamanho bem capturada pelos ordinais. Ah, mas como que essa noção se torna precisa? Essa noção se torna precisa a partir do seguinte teorema que eu vou chamar de teorema da boa ordina ou teorema da comparação de boa ordina. Eu não vou demonstrá-lo agora. Eu estou devendo a demonstração do teorema da recursão dos naturais, estou devendo a demonstração do teorema de Schroeder-Berstein e vou ficar devendo também a demonstração desse teorema. Vou ficar para o final da série porque são provas um pouquinho longas, um pouquinho complicadas e se a gente tiver mais maturidade, mais familiaridade com noções conjuntistas, as provas serão mais palatáveis depois. Olha o que esse teorema afirma para nós. Se você tiver dois conjuntos bem ordenados, ou seja, você tem um A1 que é bem ordenado por uma certa relação 1 e você tem um conjunto A2 que é bem ordenado por uma relação 2 você pode supor, por exemplo, que o A1 são os naturais ordenados pela ordem usual e que o A2 são de novo os naturais ordenados pela ordem pares ímpares. Ou então, você pode supor que o A1 são os naturais bem ordenados pela ordem usual e o A2 são os inteiros bem ordenados pela ordem zero positivo negativo que nós discutimos. Se você tiver dois conjuntos bem ordenados, então, exatamente uma das situações abaixo ocorrerá. Ou esses dois conjuntos são isomorfos. Ah, o que é isomorfismo, Edgar? Tem uma definição precisa de isomorfismo? Eu não vou discuti-lo aqui. A gente vai ficar com a noção de que dizer que os conjuntos A1 e A2 são isomorfos quer dizer, os dois conjuntos A1 e A2 são os mesmos. Ou, então, o conjunto A1 é isomorfo a um segmento inicial de A2, um segmento inicial de A2 é um pedaço de A2, ser isomorfo a um pedaço de A2 é dizer, ele é a mesma coisa que um pedaço de A2, é dizer que o A1 é um pedaço de A2. Ou, então, o A2 é isomorfo a um segmento inicial de A1, ou seja, o A2 é um pedaço de A1. É claro que nós diremos que quando um conjunta um pedaço do outro, que este conjunto é menor que o outro. Então, dados quaisquer dois conjuntos bem ordenados, ou eles são iguais, ou um é um pedaço do outro, ou o outro é um pedaço do outro. Nós conseguimos comparar quaisquer dois conjuntos bem ordenados pela noção de tamanho. Dito isto, nós teremos que ordinais são conjuntos bem ordenados transitivos para a relação de pertencimento. Consequentemente, quaisquer dois ordinais sendo conjuntos bem ordenados serão ou os mesmos, ou um maior que o outro, ou o outro maior que um. Mas esta noção de ordinal fica para ser discutida em detalhes no próximo vídeo. Para você que chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caso alguma coisa não esteja precisa, caso precise de algum esclarecimento, tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, use a área de comentários. Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo até o final, um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.